Olá, tudo bem? O meu é o Oscar Smith. O filme Passando Corujão na Rede Globo é o filme A Lagoa Azul. Esse é um filme de 1980. É um romance com drama. Esse filme teve a continuação De Volta, Lagoa Azul teve a continuação. O filme Passando Corujão é um filme de 1980. Apesar das críticas negativas para o filme, o filme se tornou um sucesso de bilheteria. A Lagoa Azul foi o nono maior sucesso de bilheteria em 1980 na América do Norte. A Lagoa Azul tem romance e drama. Após o naufágio, duas crianças e um velho cozinheiro de um navio vão para uma ilha deserta no Oceano Pacífico. Pouco tempo depois, o cozinheiro morre, deixando o menino Richard e a menina Emily entregas à própria sorte. A Lagoa Azul, o filme custou R$ 4.500.000, o filme recadou milheteria R$ 58.800.000, o filme teve uma crítica de 9%, de 8% no site R$ 8.000.000. O filme de 1991 com a Mila Lojovic, o filme teve uma continuação de Volta à Lagoa Azul, de 1991 com a atriz Mila Lojovic, conhecida por vários filmes, o identível. O filme A Lagoa Azul foi um passado no Corujão, na Rede Globo. Se você gostou da notícia, se inscreva no canal. Tempo é fã? Foi um sucesso na época. Tchau. Tchau. Tchau.